Nós acreditamos realmente que o tratamento orçamentário da questão de telecomunicações deve ser um tratamento diferenciado. Já dialogamos com a presidenta Dilma, com os ministros da área econômica, sabemos das dificuldades desse ano, não queremos de nenhuma forma nos omitir do esforço geral do governo para fazer o ajuste necessário para a economia brasileira se ajustar a essas novas condições macroeconômicas internacionais e nacionais que o Brasil enfrenta, mas acreditamos que esse setor é um setor portador de futuro e que o seu investimento orçamentário estratégico permite que nós possamos alavancar a economia brasileira para um novo ciclo de crescimento econômico, tanto para a utilização do seu serviço como para a incorporação de novos setores industriais nessa atividade. Nesse sentido é que nós estamos trabalhando junto ao setor econômico do governo para que os investimentos no satélite, no cabo de fibra ótica de interligação com a Europa e alguns investimentos internos possam ser preservados parcialmente do ajuste necessário que a economia brasileira terá que fazer nesse momento. Obrigado.